Oh, vamos ganhar o arsenal do gozo meu Quando o salvo por Jesus Vem, cadê? Vem, cadê? Vem, cadê? Seu palim, seu palim, seu palim Vem, cadê? 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 no céu, aleluia, cantarei, certo ali, certo ali, certo ali, pois estarei, cantarei, recordarei, cruzi, 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 casteldou, cantarei, ao loucânt, ao loucânt, meu Jesus, Meu Jesus, lá no céu, 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 a roloa me dará que Jesus recometeu, ao final do caminho, ventarei ali no céu, lá 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 no céu Da-nos-é, da-nos-é, se dá-nos-é Vem, 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 vem Com os santos estarei A Jesus, o rei do Senhor Faça força e também Certo ali, certo ali Certo ali, onde estarei A Cure, pelos ritmos A seu corpo e tratarei Ao louvor, meu Jesus Lá no céu, lá no céu Certo ali, onde estarei Certo ali, onde estarei A Cure